O cinema iraniano é sempre um show a parte, com seus roteiros extremamente inventivos e suas críticas ásperas. Eles fazem um cinema de um jeito único. E em Holy Spider não é diferente. O filme que conta as atrocidades de um assassino de prostitutas tem a direção brilhante de Ali Abase, que vai conseguir te segurar no filme do início ao fim. Saed é um homem que embarca em uma jornada espiritual onde ele precisa limpar a cidade iraniana, Machad, da corrupção e imoralidade que as prostitutas da cidade sujam. Depois de assassinar várias mulheres, ele fica cada vez mais desesperado com a falta de interesse público em sua missão divina. Não poupando críticas, o filme vai apontar a religião, a polícia e o Estado como vilões dessa situação. O assassino nada de braçadas em sua missão violenta porque tem a cidade e a impunidade das instituições a seu favor. O caminho dele só vai ser dificultado com a chegada de uma jornalista de fora que quer fazer uma matéria sobre o assassino. E como os homens não tem o mínimo de interesse em parar o assassino, uma mulher vai ter que entrar na jogada. Zara Mir está tão bem nesse papel envolvente que levou o prêmio de melhor atriz no festival de Cannes, merecidamente. A atriz traz a carga dramática, mesclando medo e coragem em muitas situações adversas. A perseverança em encarar uma missão quase impossível dentro daquela sociedade em questão, também é uma das maiores virtudes da jornalista. O ator Medhi Bajestani está sensacional como serial killer e merecia indicações na temporada. Você vai ter ódio dele porque além da violência e brutalidade, ele expressa o cidadão de bem, a moral e os bons costumes daquela sociedade. Mesmo a gente sabendo que são valores totalmente distorcidos, ele acredita piamente que essa é uma missão divina e que ele é um herói, matando em nome de Deus. Muito parecido com o que estava acontecendo no Brasil. O filme é baseado em fatos reais, o que deixa tudo mais caótico e tem um clima denso e de suspense. Depois da cena inicial que é sensacional, o filme parece que vai se perder e ser um filme chato de investigação. É daí que vem os plot twists e a genialidade do cinema iraniano, entregando um dos melhores roteiros do ano e com certeza um filme para ficar para a eternidade.